Centenas de eleitores tiveram problemas para encontrar o local de votação em juiz de fora no primeiro turno das eleições. Com isso, muitos desistiram de votar, aumentando o índice de abstenção, que ficou em mais de 27% do eleitorado, ou precisaram peregrinar por várias sessões. Para que isso não aconteça no próximo domingo, dia 29, no segundo turno, a Justiça Eleitoral está orientando que o eleitor confira o seu local de votação pelo site do TRE Minas, pelo E-Título, pelo Disque Eleitor 148 ou ainda pelo chatbot do TSE no WhatsApp número 5561-9637-1078. A votação volta a acontecer a partir das sete da manhã, sendo preferencialmente para os idosos até às dez. O eleitor terá até às cinco da tarde para votar. O uso de máscara e a higienização das mãos com álcool é obrigatório nas sessões eleitorais. É aconselhável que o cidadão também leve sua caneta. O segundo turno em Juiz de Fora é disputado pelos candidatos Margarida Salomão, do PT, e Wilson Rezato, do PSB. O resultado final deste turno em Juiz de Fora deve ser conhecido ainda no domingo.